Fala gurizada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui numa viagem, indo pra fazenda Tô de carona na Triton hoje Olha lá o manzão verdadeiro na boleia E aí galera, beleza? Quando ele saiu de casa ele foi dirigindo Já andamos mais de 100km Queria saber agora o que você fala O que é melhor? Hilux ou Triton? Porque no começo da viagem Você não tava acostumando Descreve como foi a sua experiência Porque o pessoal tem até uma briga, uma rixa É tipo assim, Palmeiras e Corinthians É Hilux e Triton Ele já teve Você já teve um Hilux 4 marchas E um 5 marchas Já teve Hilux 10 e Hilux Flex E Triton nunca teve É a primeira que anda na vida Primeira vez que eu ando de Triton na estrada Primeira vez que eu viajo de Triton Dei uma voltinha todo dia Como foi a sua experiência? Olha, não deu dor nas costas Não? Não, quando eu comprei a Raia dos 2011 Eu... Brincadeira, eu fiquei com dor nas costas Não, o que eu quero dizer com isso? Que eu achei a Triton mais macia Do que a Toyota, né? A Toyota é mais dura, mais sequinha É... Mais confortável, eu achei a Triton É... Pra viajar 110, 120, é mais confortável que ir no Triton Nós iremos devagar Exato, com certeza Mas se você passar disso, a Hilux dá mais confiança Eu sinto Verdade Do que... Qual a chuva, viu? Ai, caiu água O Pedro ajudou a nós agora O que mais que você achou diferente? Não, é assim Tirar o óculos aqui Como eu disse, é a primeira vez que eu viajo na Triton, né? Você reclamou do braço que não tem onde apoiar aqui, ó É É É muito baixinha Mas em 2011, era o padrão, né? Mas a Hilux tinha, nós estamos comparando uma com a outra Tinha, é? Tinha, olha Ah, então tá, então Nesse ponto da Hilux é a melhor Nesse ponto da Hilux é o melhor E o seguinte E os bancos também, por favor, a Hilux Eu achei esse banco muito baixo, ó Ah, sim, com essas cadeiras Com essas cadeiras de praia Você não consegue esticar a perna Eu tô Outro ponto pra Triton, diga aí Eu tô Triton Agora, um detalhe Que eu não sei É E pra fazer a comparação Como é a manutenção da Triton Como que é a durabilidade dela Das coisas, né? A Toyota eu sei Porque nós pegamos uma Toyota do zero até 200 mil quilômetros Ela não deu dor de cabeça pra gente Ah, deu Deu algumas coisas Mas não é dor de cabeça Era coisa que Que iria gastar mesmo Aham É, por exemplo Eu usei ela até 150 mil quilômetros Aí eu usei até 200 E eu até 150 km Eu só fiz freio E trocava o pneu dela Só Entendeu? E cada 10 mil revisão Troca de óleo e essas coisas De cabeça Então um problema americano que ela nunca deu Ele fez revisão da concessionária Até 150 mil quilômetros Da Caminete Não Já não tinha mais garantia Fazia tempo Aí eu comprei Eu comprei ela depois E fiquei usando Daí eu Daí virou o caminhão de homicélio, né? Ah, daí chegou aquela coisa toda Aí chifre, escapamento Suspensão 285 Daí eu fui trocar os bip dela Com 180 e poucos mil quilômetros E com 200 Eu troquei os amortizadores dianteiros Aí como já estava no chão Coloquei pivôzinho novo Umas coisas novas Com 200 mil quilômetros Sendo que 50 mil Era com 285 A Triton a gente ainda não sabe Esse tipo de histórico Pra falar Mas por enquanto Assim O que eu gastei nela até hoje É O pessoal Eu mostrei no vídeo A pessoa não achou caro Pra ela ficar Do jeito que tá Tudo revisadinha Com coisa nova Gastei mais ou menos 5 mil Com caixa de direção nova E tudo mais É Ainda não tá 100% Porque Colocaram um coxinho Com defeito nela O pessoal da oficina Tá me enrolando pra trocar Já tá demorando muito Então o coxinho dela Vai ser trocado Tá novo Só que vem com defeito Vai trocar esse aqui A única coisa que falta No começo Você tava achando ela Diferente pra dirigir Você tava achando ela Meio ruim pra Segurar na estrada Meio Não tá certo É questão de acostumar Agora já acostumou Já acostumei com ela Já tomei a vicha Já Não tá fácil Ela já tava andando a 150 Eu preciso Arrumar esse piloto automático Aqui turma Não sei o que ele pode funcionar Aí você ia falar O que você achou Que anda mais Você lembra de como Que anda na Hilux O que você achou Que anda mais Assim É Acho que anda igual Parece mais ou menos igual É Acho que anda igual Tipo assim Os números são iguais De cavalaria é igual Eu acho que o câmbio Da Hilux 4 marchas É mais esperto Que da Triton 4 marchas Mas faz tempo Que eu não ando Na Hilux 4 marchas Pra ter noção É impressão que eu tenho Mas eu achei a Triton muito forte Muito gostosa assim Pra sair pra ultrapassar E tal E ela tem umas coisinhas Que a Hilux não tinha De tecnologia assim Sabe Ela tem um ledzinho Aqui embaixo Bem aqui Ela tem um led Aqui ó Que ilumina essa parte Aqui a noite Ar digital a Hilux já tinha O som dela Por mais que não seja 2D É melhor que o da Hilux Desse ano Já vem com o bluetooth Já lê MP3 Pendrive O da Hilux Era só MP3 e rádio Não tinha bluetooth Nem nada O da Triton já veio É sim Airbag as duas tinha Essa daqui fecha o retrovisor No motorzinho Você já viu? Não Motor? É, sabe aonde Regula o retrovisor Ali ó No painel Inclusive é igual Da Hilux O botão Aperta o botão Do lado que tem Certo Olha lá Ó Devagar pode Tá turma Se tivesse a 120 por hora Era perigoso estragar Mas assim Não força a maquininha Nós temos uma oitentinha Descendo assim Isso a Hilux não tinha Nessa época a Hilux não tinha Essa luz aqui no meio Era só as luzes de leitura Porta-óculos já tinha Ah, isso daqui a Hilux não tem Ó Minha irmãzinha ali Porta-copa aqui no meio Olha lá Porta-copa Descanso de braço Isso daí é um luxo que a Hilux não tinha Nessa época Uma coisa que você achou esquisito Nela é a direção Que dá muita volta É Isso eu também acho Turma Eu acho que a direção Na Treton dá muita volta E não é porque eu troquei Desde de novo era assim É uma direção macia né Depois que pega o jeito também Pra trabalhar com ela É questão de acostumar É questão de costume Esses tempos eu fiquei Esses tempos eu fiquei Uma semana usando a Treton Não lembro o que que tava fazendo Na Maroc E eu já tinha acostumado Já tava normal É questão de costume Simplesmente É igual mulher né Se troca tem que acostumar Com as maninhas da outra né Não é uma igual a outra Chegamos na estrada de chão Na estrada de chão Ela parece que ela é mais bonita Ela é mais bonita Parece que ela é mais macia mesmo Que é o Hilux Sim Ela pula menos né Ela pula menos E tem uma vantagem cara Agora que eu coloquei esses pneus O pneu quanto mais alto ele é Mas ele amortece junto né É Depois que trocou os pneus da S10 Colocou aqueles pneuzão alto No meu verbo ela ficou bem mais macia Na nossa S10 Então eu acho que já colaborou Porque os pneuzinho que tava nela Os lindos assim Original Ela era mais seca Verdade Ela tá bem mais confortável agora Que andar na terra Também não tem muita bateção Já teve gente que me falou muito Que Assim já ouvi muito falar Que a Triton batia tudo Que desmontava Já ouvi dizer E também já ouvi dizer Que a Triton não batia nada A minha por enquanto Cara eu tô satisfeito Um barulhinho ou outro que tem São coisas que a gente tá carregando Por exemplo Isso aqui esses dias pra trás soltou Eu desmontei Arrumei E parou o barulho Entendeu Se você nunca arrumar Nunca para Daí vai do jeito que você cuida também Às vezes a pessoa nunca cuida Vai ficar batendo tudo Tava batendo Eu peguei Arranquei aqui Troquei as travinhas Pus de novo Parou Depende às vezes do jeito que você faz Se eu não tivesse arrumado Ia tá incomodando Com certeza Às vezes falta a dona Aham O pessoal tá falando Pra colocar isso filme nela Eu não tô colocando ainda Porque Olha como que é legal Fazer vídeo sem isso filme Cara A gente vê tudo Fica a mesma luminosidade Com isso o filme A câmera engana Ela joga muita luz aqui Para a brisa E escurece aqui Daí a gente não consegue enxergar direito As coisas Passou já as vaquinhas As vaquinhas As vaquinhas já passou? Já Ah tá, tá bom Vamos chegar lá Abriu a valeta aqui na estrada Pega É moeda que tá fazendo barulho Ó Aí eu não vou pro mato Vai voar Vai voar Vai voar Aqui tem braço Aqui tem piloto Não vai pro mato não É na reta não tem porquê ir também Se for na reta Tá alguma coisa errada Se for na reta tá alguma coisa errada Agora você tá cortando lá Tá com a chave Ai Pera aí Estamos chegando aqui na fazenda Turma Opa Correu um bicho ali É um tiú É um calanguinho Olha lá Calanguinho Calanguinho Ah não vai dar pra ver Estamos chegando na fazenda Turma Fazia tempo que eu não vim aqui na fazenda Tanto pra gravar vídeo Quanto pra vim mesmo Estamos chegando aqui agora Bastante conteúdo programado Pra gravar na Triton Pô Eu nunca tô conseguindo abrir isso aqui Olha lá Tô com a mão só Ai Pronto Aí guardei a chave Você viu Tem bastante coisa programada Olha diga Vendo coxinha Mesmo quando deixa no neutro Ela treme todinha Eu sei É mesmo Ainda bem que a posição que menos vibra é no D É Na verdade no D ela fica normal Se fosse tipo ao contrário Vibrasse no D e no R Ficasse normal Eu não ia conseguir andar com esse carro Então é isso aí gurizada Estamos chegando aqui na fazenda Dá dó porque tiramos ela ontem Do Matheus do Taylor lá Tudo bonitinho Tudo enceradinho Olha o interior disso aqui gurizada Os tapetinhos com verniz Tá vendo Tem jeito que tá brilhando Carpetinho embaixo Ainda bem que eu botei esse aí Esse aqui dá Ralux Esse tapete aqui Ah mas vai ter que sujar O propósito da Triton é esse Vamos fazer gurizada Então é esse daí Mas qual que é melhor Fala o que você acha Você prefere Ralux ou Triton? O que você ia comprar pra você usar? Olha se eu fosse comprar hoje Eu comprava a Ralux Porque eu conheço É mano Faz sentido Na lata assim É Eu não conheço o Triton assim Pra falar Vou comprar Tá Deixa a sua opinião então Que a minha eu não sei Vou usar mais a Triton um pouco ainda Olha eu gostei muito da Triton Tá Aqui ó A gente tá andando na estrada de terra aqui ó É super confortável pra caramba Se fosse com a Ralux Se eu estava andando assim Nessa tranquilidade que eu tô andando aqui ó Ela é mais sequinha né Tá vendo ó Tá trabalhando Não bate a cabeça no teto É realmente Ela trabalha mais né Ela não tem aquela securinha Eu falei no outro vídeo Curto da suspensão Parece que é mais gordo Ela não tem aquela securinha da Ralux Verdade Ela é bem tranquila E segura Ela é macia E mais macia que a Ralux E não é mole igual a S10 Não Nem compara com a S10zinha pitbull A S10z é macia Só que ela não tem essa securinha É um macio perigoso já né Eita Então toma Então é isso aí gurizada Opinião dele Vou me abster Não sei o que eu falo nesse momento ainda Vamos curtir mais o Triton Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificação Quando sair vídeo novo Segue lá no Instagram Meus anos 67 E um abraço gurizada Até o próximo vídeo Tamo junto